Durante a entrevista coletiva, o defensor público da União explicou as razões para pedir a liberdade provisória dos cinco africanos que desembarcaram no Maranhão no último domingo, depois de conseguirem viajar em um navio com destino ao Brasil de maneira clandestina. A defesoria já tem notícia que o Ministério Público Federal, que é quem supervisiona a ação da Polícia Federal nesse caso, já se manifestou para o juiz entendendo também que não há caracterização de crime, inclusive se manifestando pelo arquivamento do inquérito policial. Passa ainda por uma decisão do juiz esse arquivamento do inquérito policial, mas a gente já tem um elemento muito robusto que é o próprio posicionamento da instituição que deveria depois oferecer a denúncia, que é o Ministério Público, reconhecendo desde esse momento que não há caracterização de crime. Os quatro nigerianos e um camaronês foram presos pela Polícia Federal após dois dias da ancoragem do navio na Costa Maranhense. Depois de interrogados, todos cinco foram encaminhados para o centro de triagem do Complexo Penitenciário São Luís, sob a acusação de terem atentado contra a segurança do cargueiro. Na última quarta-feira, a segunda vara federal em São Luís acolheu pedido de liberdade provisória, apresentado pela Defensoria Pública da União. Na decisão, o juiz entendeu que não há motivo para a permanência dos africanos na prisão, já que não houve comprovação da ocorrência do crime de forma consistente. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular informou que articulou junto à Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social alojamento para que possa abrigar provisoriamente os cinco africanos até que se defina o futuro deles, se retornarão ao país de origem ou se serão regularizados aqui no Brasil sob condição de refugiados. A Sede Pop informou ainda que está disponibilizando intérpretes de francês e inglês para que possam colaborar na comunicação com os estrangeiros. De acordo com o Defensor Público da União, pelo menos um dos africanos já teria demonstrado interesse em permanecer no Brasil. Eu só tive contato mais direto, eu pessoalmente só tive contato mais direto com um, que de forma muito clara, com um camaronez, que de forma muito clara disse não, todos nós queremos ficar no Brasil. Claro que essa informação é importante, provavelmente hoje mesmo ou amanhã eu vou estar conversando novamente com eles, com a ajuda de um intérprete também, para ter essa informação de maneira muito clara. Se eles manifestarem que querem voltar para o país deles, aí é o processo de repatriação que vai ter que ver como é que vai ser feito. Mas se eles manifestarem o interesse de ficar aqui, a Defensoria vai atuar para que haja regularização deles na condição de refugiado. A Defensoria vai atuar para que haja regularização deles,